Pessoal, esse é um assunto importantíssimo. É preciso que todo mundo tenha atenção com a biossegurança na tatuagem. Não importa se você está começando, se é a sua primeira tatu. Isso é algo que é imprescindível. Você tem que estar alerta desde o começo. Então, eu reuni aqui nesse vídeo 5 vacilos, 5 erros que quem está no começo às vezes não se toca e às vezes quem já é muito experiente, faz no automático, nunca corrigiu a sua prática, a sua rotina. E a gente está falando aí de saúde, de risco de infecção, de contaminação. Então, tudo isso é muito importante, beleza? Eu vou falar sobre esses pontos daqui a pouquinho, depois da vinheta. Fica aí. Antes de começar, eu queria te pedir para deixar o seu joinha no vídeo. E se você é novo aqui, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para saber sempre que tiver vídeo novo. São 5 vídeos com dicas de tatuagem e arte toda semana e assim você não perde nada. Assina também o meu canal no Telegram. O link está na descrição do vídeo. Eu aviso lá sempre que sai conteúdo novo. Para informações sobre os meus cursos e workshops, acesse raontatu.com.br E por último, segue lá no meu Instagram, arroba raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um conteúdo complementar a esse aqui e você vai poder acompanhar tudo o que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso, muito obrigado e agora sim, vamos para o vídeo. Bom, o primeiro vacilo que eu separei aqui, que eu vejo, já vi em outros estudos pelo que eu passei, ou às vezes o pessoal fazendo viés, sei lá, já em convenção, às vezes você fica prestando atenção a alguém trabalhar, né? Volta e meia, você já viu alguém fazendo e talvez você seja a pessoa que faz isso e é indicado que você pare, tá? Que é pegar o tubo de tinta para dar refil ali no seu batoque usando a luva de procedimento que está suja, que está contaminada com o sangue do seu cliente. Cara, isso é muito problemático, porque o que acontece é que você está ali com a luva suja, contaminando aquele tubo de tinta e dá um risco seríssimo de contaminação cruzada, né? Depois, numa outra tatu, num outro cliente, você vai pegar esse mesmo tubo ali, ele vai ter vestígio do sangue do seu cliente anterior e você pode trazer isso para o seu próximo cliente. Aí você tem risco de contaminação de uma série de doenças, tem risco de infecção, é seríssimo. Qualquer coisa que gere contaminação cruzada, você tem que eliminar o risco. E para isso é muito simples, é só ter a prática de retirar as luvas, descartar elas, e aí sim pegar o seu tubo de tinta ali com seu papel toalha para não escorrer muita tinta e botar no batoque direitinho o refil que você quer dar. Muita gente não faz isso por preguiça ou usa o papel toalha para segurar o tubinho de tinta, né? Mesmo com a luva suja, você pega ali segurando com o papel toalha. Eu mesmo já fiz isso e hoje eu me educo para não fazer mais, porque ainda que o papel toalha dá essa sensação de segurança, de estar protegendo o contato ali entre a sua luva e o tubo de tinta, isso não é garantido, porque ele é um papel que absorve líquido. Então se a sua luva tem um pouquinho de umidade de líquido ali, que está de tinta, de sangue do seu cliente e vai ser absorvido pelo papel, ele pode também atravessar o papel e encostar um pouquinho o vestígio ali no tubo de tinta. Não é recomendado, o que você garante. Mesmo 100% é tirando as luvas. E tem gente que acha que precisa economizar o par de luva e beleza, galera. Eu entendo que tem gente que tem dificuldade, que às vezes não tem muito recurso financeiro, mas, cara, a luva é descartável. Se você, em vez de gastar uma, gastar duas, três, que são, às vezes, que você parou para tirar, botar mais tinta ali, não tem problema, cara. Não é um custo muito alto para o procedimento. Tem que estar ali, incluso, com o material descartável. Você tem que usar ele da maneira que você precisar. Você tem que parar, descarta e depois você bota outro. Seguindo aí por essa mesma linha de raciocínio, cara, mexer na luminária. Às vezes a gente está ali com um trabalho que, de repente, o ângulo do cliente mudou, está fazendo sombra, a nossa própria mão está fazendo sombra na frente do desenho. A gente precisa reposicionar a lâmpada, a luminária, que fica ali, geralmente, no pedestal do lado da maca, num braço articulado, num abajur, qualquer coisa que seja assim. Cara, e é muito comum, muito comum um tatuador meter a mão por preguiça mesmo ou por desatenção, meter a mão ali na luminária, botar um pouquinho para o lado e voltar a tatuar. Cara, você contaminou com o sangue do seu paciente aquela luminária. E se você for fazer isso no próximo procedimento, no próximo paciente, você vai estar gerando contaminação cruzada também, assim como no tubo de tinta. Não, não adianta assumir que você vai sujar e depois passar um álcool. Beleza, o álcool esteriliza. É importante que você faça, mesmo assim, sempre a limpeza de todos os objetos e da maca, do carrinho, da bancada, da luminária, sempre com o álcool no final. É importante, independente de qualquer coisa, para garantir. Mas o que é garantido mesmo é não encostar com a luva suja de sangue. Então, de novo, se você precisa reajustar uma parada, tudo que você precisa encostar, que não está protegido com o plástico, você tira a luva e mexe. Agora, a luminária você pode proteger com o plástico, né? Até o próprio tubinho de tinta, você também pode proteger com o plástico, se você preferir, aí depois no final você descarta aquele plástico. Então, você tem duas opções, é o parar para tirar a luva sempre ou colocar plástico em tudo, tá? Eu costumo plastificar a luminária porque toda hora eu estou mexendo, quero reposicionar a luz ali. Então, é uma parada que no começo da sessão eu passo o plástico em volta ali daquele abajurzinho onde eu vou encostar e geralmente também nesses braços, assim, articulados, porque aí eu posso encostar, puxar, tirar. No final, eu descarto todo aquele plástico, jogo fora. E seguindo nessa mesma linha de raciocínio, mudar a voltagem da fonte sem tirar a luva com a luva suja contaminada. E, de novo, você tem as mesmas duas opções. Ou você embala a sua fonte antes na parte onde você vai encostar. Quem tem aquela fonte analógica que gira e tal, é melhor você botar meio que ele folgado nela toda de pó de forma que você possa encostar no plástico ali para girar, né? Tem umas fontes que tem um suportezinho que ela fica fixa e você pode envolver ela toda. Tem vários tipos de fontes, mas sempre tem um jeitinho de você botar um plástico na parte onde você encosta e garantir que não vai ter um contato. Ou então você tira a luva para mexer ali, tá? Mas como é mais comum mexer na fonte, assim, toda hora, então eu aconselho realmente você plastificar. Então aqui é um checklist, cara, não esquece. Essa é a parada. Tudo tem que estar isolado. Se você botou plástico em tudo e você vai encostar com a luva, tudo bem, aí tá tranquilo. Então embala os controles da fonte, tá? Ou tira a luva. Outro muito comum é o que é mexer no celular com a luva suja. Às vezes você precisa ver a referência, o pessoal bota o celularzinho do lado ali com a referência, ou o tablet, né? Celular ou tablet, tá? Bota ali do lado, aí precisa ampliar, ou precisa passar para outra referência, não sei o quê. Ou às vezes, sei lá, vai até responder alguém no WhatsApp, enquanto o cliente foi, sei lá, no banheiro, e mete a luva suja na tela do celular. Fica aquela tela ali acumulando vestígio de sangue de vários pacientes, gerando, né? E tela do celular já é uma coisa naturalmente suja, que a gente mete a mão o dia inteiro, tá? Então você não só gera um risco de contaminação cruzada, como de pegar alguma bactéria que está ali na sua tela do celular, e passar para ferimento, para tatuagem do seu cliente, e aquilo inflamar na hora de cicatrizar. Então, se você vai mexer no celular ou no tablet para consultar a referência ou para fazer qualquer coisa, embala a tela com o plástico também, não custa nada, deixa ali tudo isolado, bonitinho. Tranquilo? Ou então, tira a luva. Eu vou ficar repetindo isso aqui o vídeo todo, mas é muito importante. E por último, mas não menos importante, é não embalar a máquina, cara. E isso é muito comum, tá? Tem muito tatuador que sustenta, isso antigamente era mais aceitado, né? Você é mais aceitável, era menos mal visto, porque as práticas eram menos policiadas, as pessoas entendiam menos dos motivos, das responsabilidades, do porquê que é importante. Mas hoje em dia não dá mais, cara. Fica feio, fica feio mesmo. Tudo bem, você pode dizer que você vai pegar só no grip, que você vai descartar e tudo mais, mas, pô, cara, você usa uma máquina de bobina, você vai mexer na... Você sabe que você vai dar aquela mexidinha no elástico, você sabe, você vai precisar dar aquela ajeitadinha, você vai ter que dar uma apertadinha, uma empenadinha na agulha, dar uma mexidinha porque deu uma travadinha na batida, você sabe que você vai precisar mexer. E mesmo assim, tá muito próximo, pode respingar alguma coisa. Mesmo numa máquina rotativa, cara, às vezes você só precisa segurar a máquina pra apoiar, já encostou, tá ali na bancada, que é um lugar que também tá forrada com plástico, com a vaselina cheia de sangue, com a tinta, que tudo ali pode respingar, vai cair algum... Você não tem como prestar atenção nas micropartículas que estão ali em volta. Então, embala a máquina no machine bag. Existe, né, um descartável próprio pra embalar, pra caber, encaixar a máquina dentro. Você só precisa cortar um cantinho e passar ali o buraquinho da biqueira e a máquina vai estar toda protegidinha ali dentro. Então, não dá esse mole de bobeira. Hoje em dia não dá mais pra fazer assim, beleza? Então, pessoal, esses eram os principais vacilos que eu sempre vejo acontecendo a respeito de biossegurança, que muita gente negligencia, seja por preguiça, seja porque não tá se importando, não, sei lá, não liga pros riscos, por, sei lá, falta de ética mesmo. Mas eu acho que, cara, não custa você ser um profissional que se exime de toda a responsabilidade pra que se tiver algum problema na hora da cicatrização você tenha a propriedade pra dizer, olha, da minha parte tava tudo protegido, tudo isolado, então pode ter sido o cliente que não cuidou bem. Agora, se você não fez alguns... Agora, se você cometeu algum desses vacilos, como que você vai poder dizer pro cliente que o problema, a infecção que deu ali não foi por causa de alguma contaminação durante o procedimento, tá? E se o cliente viu que você fez alguma dessas coisas e não falou na hora ou falar, vai ficar muito feio pra você, tranquilo? Se for um cliente mais esperto, mais antenado, mais ligado, nem todos a gente sabe que estão prestando atenção nisso, mas tem gente que tá e aí você tem que tá isento da responsabilidade, tem que ter feito a sua parte, tranquilo? Pessoal, esse é um vídeo sério, eu espero que vocês tenham curtido esse assunto, é um assunto importante. Se você tem mais alguma dúvida sobre isso, deixa aí nos comentários que de repente eu faço um outro vídeo sobre, tranquilo? E não esquece de se inscrever no canal se você tá chegando agora. Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, valeu! Você gosta dos vídeos que eu produzo, quer apoiar o canal e ainda ter acesso a conteúdos exclusivos como lives pra tirar dúvidas, ter os seus trabalhos analisados e participação na escolha dos temas dos vídeos do canal? Então clique em Seja Membro e faça parte do clube de apoiadores Raon Tatu. São diversos planos de assinaturas com diferentes recompensas com valores a partir de R$2,99. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar no logo redondo que tá aí na tela. Dá um gostei no vídeo e compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar. Comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses dois vídeos sugeridos aqui na tela. Pode ser que você também goste. Muito obrigado e até a próxima!